Pra poder me vingar, tinha de ficar mais forte para Itachi derrotar Pro aluno prodígio do futuro estrelado Com a vida ofuscada pelo ninja renegado E eu estou rendido à escuridão Vou ao caminho da dor, não importa o tempo é minha maldição E você vai morrer, quando eu te encontrar Por tanto que você faz, você vai pagar Itachi você vai sentir o poder da minha ira Eu só sei o que é o peso que eu sou de rosa